...muito dinheiro. E esse dinheiro que antes ninguém via, agora você vai ver com as casas sendo beneficiadas. E eu quero até pedir ao sistema com a área de comunicação, ao sistema mirante, ao sistema da Sinal Verde, ao sistema Banco de Comunicação, que possa, através do desvio de comunicação, das rádios, que possa mostrar o antes das casas que serão beneficiadas. Para mostrar que não tem jogo, que não tem treze político, que tem necessidade. O como era antes e o como vai ser depois. Para depois não falar que A ou B foi beneficiado pelo interesse político. Mas que foi beneficiado o que realmente precisava. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso interesse. Levar todos aqueles que precisam, uma condição e uma moradia ética. Nós vamos conseguir. Perfeito. Importante, quando o senhor fala, a questão desse critério para beneficiar as pessoas com as residências, para que não aconteça o que aconteceu nos dois lados de sua situação. Então, a gente não viu a paraíso, vamos entender o que aconteceu no Cristo. Pessoas que tinham casas e que deixavam lá casas abandonadas até hoje. Então, esse critério para esse problema social do município vai ser muito rigoroso. O critério bem analisado, bem assistido. Sim, sim, tem que ser rigoroso. Mas pode, vai ser rigoroso. Ou seria beneficiado pessoas que já teriam uma casa. Ou que moram na casa dos seus pais e não iriam morar na outra casa. Que muitas vezes se usa o fluido da casa para poder vender. Tem várias casas no Eugênio Coutinho e várias casas lá na Vila Palhares sendo vendidas. Aí eu pergunto a você, por que essas pessoas estão vendendo? Será que se elas não tivessem casa alguma, elas iriam vender? Não. Iriam para estar dentro da casa. Iriam estar morando dentro da casa. Como já tem uma outra moradia, elas iriam vender as casas que não precisavam. Então, assim, no primeiro momento, eu não tenho como julgar, a secretaria não tem como julgar quem precisa e quem não precisa. Ela tem que verificar. Fazer esses pré-requisitos. E verificar em logo. Então, o primeiro pré-requisito é ter essa moradia, que a casa de palha vai verificar. Existe a casa? Existe. A pessoa mora lá há mais dois anos? Moram. Se a pessoa mora, então é só o que ela precisa. Então, eu tenho certeza. Se eu construir uma casa lá, a pessoa vai morar.